A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? E aí quem disse? Não sei se você gostou mesmo. Não sei se você gostou mesmo. Nós temos que falar isso aqui em mim. Nós sabemos que a gente nos insiste no carrega. E o problema já vai dar uma ? Nós nos dejo no poder. O que é isso? França, quem tá um dia que não se entrega a uma coragem. Se quiser, eu vou fazer o caso do outro tipo de coisa. Eu te derrimento de um macho que a gente vai ter. Eu te dico, então eu vou fazer o outro tipo de coisa. Os senhores, é isso que eu faço. Nossa senhora não é de vir com você. Você é muito pequeno. Eu te dico, eu faço. O que você quer dizer, o alim jaha atingat gafat e te ammasa tchu vai hat atingat uol alim ya gabeau banin net birra no banin net birra no ses o garot che anna txia bir intu mergashashada rga yes it come across chin O que é isso? Enquanto isso se veja a imagem de Deus, não o se dizia. Se você dizia que saia a imagem de Deus, ela não errou. Não é que isso dizia que você nunca conheça, mas nunca conheça que você não conheça. Mas você dizia que saia o quê? Mas se dizia que saia de Deus é que você tivesse. Ou seja, mas como a mensalidade? Onde dia conta disso? Eu já dei mil e alGEROU e RAIDHIN!", Não háãy assim, não há nada de ser feliz. Você são horror? Você é horror? Você não se não há esto, escrevemos assim? Você não conhece falaruff dai dia 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 터? Você que quer ver se você故 Senjaba? E compara sua rättiva! Agora, você pode falar sobreu o romance. ятês de mim amare o s trailer do meu nome, Se você não quiser ouvir gente, é que é nossa verdadeira. É que ela manda elas, que ela não tem algum lugar. Ela manda elas, que ela não tem algum lugar. Nesse jeito, o homem que acontece só é um homem que vivemos por mim. O que é isso? A pessoa diz que ele está na vida de um homem que está na vida dele. Ele diz que ele está na vida. Ele diz que ele está na vida. recognize a üçzena. A pessoa pode dizer que ela está seguinte. Para até ter eles ficarem l Salesmobos willingly. Mas de certa forma não haveria que vários MinhasTHQ dies neto assim imenso o imenso e feliz a Geschichte como ele era Adore! Agora assim, se não fossem mais problemas ou se não 4 meses! Se não fossem mais fácil chegar a todos e não me lhe dar. Sem mais de80, é o mesmo. Não é que as pessoas se amabas falassem ou correm a série de valores. Não! Se vim, se se inscreva no meu canal! Se inscreva no canal, não queria mais nada! Se inscreva no canal e ative a sua vida. O que é que você gosta de mim viver? Você não vai cair do que ele mentir o que eles não estão se tornando ao redor? Você vê que a sua vida está sentada no garras? Algo que o senhor se tornou? Você vê que essa vida é a firme, masturre de Deus. Mas o que você quer dizer? Enquanto não há brilhante a morte e o arreste a morte. Isso vai ser mortados. Enquanto ele tenta a morte e ingressar? Chegou a morte? Artelar que a morte é a morte. Nosso caminho a morte é cada peça de malha. uro que a morte é o malha. E não estou semный saldo. Não é só você ter nem algo? E aquele que se torna é usado, ele não consegue levá-la-te. É isso aí? É quando eles estão fazendo isso. É o que eles estão fazendo isso mesmo. o que você faz? Depois dos caminhos Antes de sair, depois de sair No dia lembre, não se conhece Então, se garantir sobre isso Que pê-pê-pê, ela não tem Yang tê nada Mas essa outra coisa Não é isso Agora, essa coisa Por que a pessoa qualquer pessoa Não tem o que ela Vocês são. 3 4 5 10 11 12 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 O que é o que é o que é? O que é isso? Ela passa que você não tem, é que passar ela no mindset... Elaayar diz o que quer que os offspring. Ela aumenta antes sem Послеlands, tudo oаюсь... Porque não é que seja difícil terminar. É a explicação de nós da todos eles porque elas se acham que todosี่m. Pether o para o al Arab翁 o que vocês vivem nos orgul smokingعم looks attempts indo ser as velhas inteligentes com o cabema de salidos. Mas não há nada, mas não há nada. ... ... ... Eu te amo. Amém. 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 o que o que ninguém tira. Ou seja, Inadminha está falando que o mundo olha sim antes de mim a amada do Deus? Sim, é meu amigo. Sim é meu amigo, não é meu amigo, eu sou o meu amigo. É meu amigo, não é meu amigo. Sim é meu amigo, é meu amigo. Amém. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Ele falou que não precisa de frente, mas desigurados. E isso me diz que quer dizer o quê? A que eu gostaria de dizer que ele faz muito mais grande. Ia uma pessoa que não ia pela sua mente, uma pessoa que não ia pela sua mente. Mas acusando a gente que ela passa a me fazer isso na vida. Nosso que são uma pessoa que tem que falar a todos os homens? A dicoa eu que pode falar. Não, 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 não. Vá, 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 vá. Nós eu estou a fazer, abençoe o homem, o homem e a lembrança de Deus. Nós temos quese que noscança e noscança a comunidade. O homem do homem e a lembrança de Deus, não é tanto. Antes do cuore, se nós temos que ler, se nós vamos ver, se nós envilemos, Que eles arrumam a apresentação do seu tratamento, e eles não ajudam a apresentar. E eles ficam pedindo aos alvos que eles foram feados em igoros, sendo eles que estão dentro do seu tratamento. E eles ficam ganhando para você. Eles ficam com as pessoas. Eles ficam com as pessoas que são ajudadas. Eles ficam com as pessoas que são guisadinhas. e a vizu neta da lachia e a vizu neta da lachia a gente já sahtas a gente já não sou a gente já rica a gente só tem aqui a gente a gente a gente a gente a gente a gente O nosso mundo diz, a filosofia do que ela nos deu, ele finalmente nos deu, ele se deu, ele finalmente nos deu. O mundo do que era que era o leitante, era que era o leitante que era, era o leitante que era, ele finalmente, ele era o leitante de dizer. Pelo dizer que era isso, Não, não, não. mas minha vida não é escrito e não será vencido nem precisar de lágrimas não queria tanto nem viajar lágrimas se lembre-se de nós se lembre-se de nós não esquecendo de nós gente não sabe se você quiser vamos ver nós não esquecendo de nós e não esquecendo de nós Amém. a alemin kifoot aran, mot mot yemmilavu nagar, bahiyot yemmilavu yessus kristos yetachin kichanavu. Iqziyabiyyyanun mefraat yessinamugvar mothavunavu. Yessinamugvar aakumunavu. Farihaqziyabiyyyan kakifatimillisal. Ehenba allafuayitana, lalila. Farihaqziyabiyyyan ammistanya, kakifu yikhallilal. Masa adhan salimiraaf asraza tayin kutra yasuskilaay. Ziyabiyyyanun mefraat wadhiwati maral, yemmi fara umsakubu yinoral. Kifu nagarim, aagin yomila. Kulachilim, yekifu karnsigatallab bin. Andina garbi bimata, minonallayim kumilisagatallab bin. Waqiruchay, minonallaw kumilisagat yemmi adhi, farihaqziyabiyyyanu. Waishakakwa kuffara saweleke, aggiyabiyyyanu yemmi kharaasaw, malkhamishikabijjya. Nibbalgu, baturunnet zamellay, mangum adhi, yasmatan. Mishikmayaz, gila di meyaraizmal. Bakifu zamellay, mishikukziyabiyyyanu mafraatna. Bakifu zamellay, mishikukziyabiyyyanu mishikukziyabiyyyanu. mafraatna. Mishikukziyabiyyyanu yemmi kharaasaw, misalay, yemmi kharaasaw, buwardik'asaw, laimu saraagazam. Mishikukziyabiyyyanu yemmi kharaasaw, nagbaniyyyanu ilan. Mishikukziyabiyyyanu yemmi kharaasaw, taeinya makarainyya bónu taeisaalakim. Mishikukziyabiyyyanu 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 Me reflet koşando quando pensei para ir à distância se esc todas e mutarian. Quem ficaO sabe o que você precisa. Aqui fica a böyle importânciaHHHHH. Quando você toca essa compra de 0845 figurele. Você precisa da opp akar essa hora, que essa você écrita. Qual é a essa forma que tu você não conhece? A ver 보고 africa, no게 verão com 56 anos!!! Neste acesso ao vivo parece ao vivo!! Neste acesso ao vivo jantarado nãoasa Extremos sobre o est석 do ощущ Sergio 한다 ele estava em cosmística Tirei nombroオás Room O que ele não estiver mexeu? E as pessoas em seu co-você? O que ele pode sair? O que ele está na cabeça? O que você está pensando é agora? Não fica em conto. Não fica em conto. Todo irmão diz o que vai tomar quando, ele vai com a pessoa mais de mim. Por isso que farei a pensar que tudo isso acontece, Oriento eles estão a entender, A vida do que isso acontece, Eles estão mortos, Eles estão morados de todo mundo, E eles estão mortos e eles fazem foram mortos de seu mundo. À gravação, eventualmente eles estão morrendo, Por quê? O que você diz é a que a gente consegue? Então, você é uma withdrawra? Quem é que eu te conhece? Ele disse que não lhe quer dizer com ela. Ele disse que não estava fora de Deus. O que é isso? Seu ministro de Papar Ibanus, oi? Você quer falar sobre o Nẵn, oi? Qual é oimento? Ele não é um eletrônio. Não é um o dinheiro? Ele não é um o dinheiro? O que você quer dizer? e aquilo não tem muitoTokos com inglês para o quê? Quem não dá aquela história sim, para entender como aquilo É sempre que isso você faz com isso e isso ainda fica errado e ele não vai Kathar várias coisas lá tuas zã flambo deve ter a sua gravação abram doğríamos que não explica o cara... o fim de cada vez amago O que é isso? Everyday, não é muito ruim. Ela nem tem mais fracas. Mas o gengante diz que vocês lhes podem conseguir. Eles são mais flores. Mas enfim e aí, não é muito fracas. Tem mais fracas. Não entendemos, então? Nosso Batman diz que eles diz que eles estão chegando. Isto é o do pesto de Deus. Porque eles falam sobre isso, ele vai falar mal, como eles estão fazendo. E eles sabem que eles dizem que eles chegam. O que você diz? O que Deus abençoe a ser? O que Deus abençoe a ser? Nada, o que Deus abençoe a ser? O que Deus abençoe a ser? Mas não tôm lento? E o que Deus abençoe a ser? Se você não tem um larga, não tenho uns, Você não tem um larga, mas não foi! Consegue a ser louco, o que a ser a nossa maior maioria de vocês! O que a ser? O que Deus abençoe? Mas muita coisa que o Amin Faraon não sabe como ele faz sozinho. Porque o Amin Faraon não sabe como ele faz mal. A economia que você faz Rami em Faraon não sabe como ele faz mal. Você faz isso com a Nibem Faraon e então você faz mal o Faraon. Por exemplo, esse é o Zofran, eu não sei quando ela esperava que não serve para ele, deux milhares de sonho, ele é um benefício. Veja, o senhor que está no soul, ele não vai parar de usar este Senhor. Ele não vai de usar este Senhor. Neste seu nome, o senhor não se sentirá os seus amigos, e então a palavra a Deus, a palavra a Deus, o Senhor? Nunca된 o Senhor, o Senhor, a Deus, a Deus. O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? Jovem-te, eu vou te dar para a tata. Vamos lá, eu vou te dar para a tata. Eu vou te dar para o amor. Pode levar a tata, e deve falar. Não vai me dar para a tata. Pode colocar a tata. Próximo vídeo, e deve chegar a tata a tata. Você pode dar para a tata. Vamos lá! Veja a tata. Amém. Amém. O que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.